Na sequência, 3, 6, 5, 10, 9, 18, 17, 34. Olha o que ele pega. A soma dos algarismos que formam o décimo quinto termo. Opa! Presta atenção. Vamos ter que achar o décimo quinto termo. Aí, você pode fazer o que vem na sua mente. Sequência não tem jeito. Você tem que meter a mão. Se não meter a mão, não sai. 3, 5, 10, 9, 18, 17, 34. E assim vai embora. Olha só. Quando ele pedir o décimo quinto termo, primeiro você tem que contar quantos termos você já tem. Então, vem aqui comigo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou separar aqui. Eu vou ter o nono. Vou ter o décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Vou botar aqui. Décimo terceiro. Décimo quarto. Décimo quinto. Falei bola? Então, eu quero esse carinha aqui que eu vou sinalizar para mim. Eu quero exatamente esse carinha aqui. O décimo quinto. E agora, galera, ficar olhando para a sequência não vai trazer a solução. Sequência tem que meter a mão para virar a solução. Não adianta. Você tem que meter a mão só assim virar a solução. Então, vamos lá. Meter a mão é você ver o que acontece com os números. Do 3 para o 6, galera, multiplicou por 2. Correto ou não? Dobrou, né? Somou 3 ou multiplicou por 2. Não tem jeito. Você vai meter a mão para ver o que está acontecendo nas operações matemáticas. Tá? Do 3 para o 6, dobrou. Do 6 para o 5, qual é a coisa mais básica que eu vejo? Diminuiu 1. Show de bola? Então, uma vez só, não garante nada. Tem que fazer mais. Então, vamos embora. Do 5 para o 10, galera, é vezes 2. Do 10 para o 9, é menos 1. Opa, está tomando forma. Vezes 2, menos 1. Opa, garantiu o padrão. Qual é o meu padrão? Vezes 2, menos 1. Então, já sim, eu vou embora. Show de bola? Então, eu vou fazendo a continha. Vezes 2, menos 1. Agora, vamos lá. Aqui, não vai ser vezes 2. Vai ser menos 1. Como é menos 1, o número aqui virou 33. Ok? Agora, vai ser quem, galera? Vezes 2. 33 vezes 2 dá 66. Ok? Agora, vai ser quem, galera? Menos 1, né? Pegou a mãe? Menos 1 fica 65. E agora, vai ser quem, gente? Vezes 2. 65 vezes 2 dá 130. Coisa linda. E agora, vai ser quem, gente? Vou terminar aqui. Menos 1. 130 menos 1 é 129. Agora, vai ser quem? Vezes 2. 129 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 258. E, finalmente, agora vai ser menos 1. 258 menos 1 dá 257. Pronto. Achei. Mas, Renato, não tem essa resposta. Agradece a Deus, porque essa não é a resposta. Ele pediu a soma dos algarismos. Por isso que a gente sublinhou. Tá? O método MPP, o primeiro passo que nós ensinamos lá é o quê? Sublinhar o que a questão quer. Por quê? O aluno acha que ele tem que adivinhar o que a questão quer. Não. Você identifica porque tá escrito. Show de bola? Então, a soma dos algarismos... Deixa eu escrever aqui. Soma dos algarismos desse cara... Soma dos algarismos vai ser... 2 mais 5 mais 7, que dá 14. Vamos marcar o V da vitória na letra D. Soma dos algarismos.